Quando surge família Palmeiras, tem que tomar cuidado pra tríplice coroa não cair. Você viu né, tirei de boinha, coloquei minha bombeta, opa, pet de campeão da Libertadores e agora estamos vivos no Paulistão, pois é, repito, é isso aqui que a gente tem que tomar cuidado pra não cair. Agora, cair na fase de grupo do Paulista, tá em aberto. Eu até achava que a gente não tinha mais chance, agora estamos a 3 pontos do Novo Horizontino com 6 pontos em disputa. E aí, torcedor? Você tá iludido de novo? Porque eu vou confessar pra você que eu também tô. Meu Deus do céu, que fim de jogo. Palmeiras 1, Santo André 0, Guarani 2, Novo Horizontino 1. E o Palmeiras agora está a 3 pontos da classificação, restando 2 jogos. Bragantino com 11 jogos tem 22 pontos, Novo Horizontino com 10 jogos tem 18 pontos e Palmeiras com 10 jogos tem 15 pontos. O Palmeiras com mais uma vitória, se o Novo Horizontino perder, com igual em vitórias, o Palmeiras teria que ganhar por dois gols de diferença, que aí o Novo Horizontino perdendo o próximo jogo, igualando o número de pontos, o Palmeiras passa em número de gols prós, igual em número de vitórias. Ou seja, o Palmeiras ainda tá vivo na disputa do Paulistão. Mas aí eu falo pra você, esse mês de maio, o Palmeiras vai ter 8 jogos nesse mês, que daria mais ou menos jogos de 3 em 3 dias. O Palmeiras classificando para as finais aí do Paulista, o Palmeiras passa a ter 12 jogos. 12 jogos, pensando, indo até a final, daria jogos de 2 em 2 dias. Então assim, a pergunta que eu deixo pra você é essa. Você, claro, ninguém vai torcer pro Palmeiras não classificar. Eu quero muito classificar, eu quero ser campeão. Mas é isso que a gente tem falado bastante pra vocês. Se classificar, ótimo. Se não classificar, nada de vexame. A gente ganha um dia a mais entre um jogo e outro. Entendeu? Se a gente não classificar, a gente joga de 3 em 3 dias. Se a gente se classificar, a gente joga de 2 em 2 dias. Vocês entendem como que é essa loucura? Presta atenção nessa fita aí. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo. Hoje, o primeiro tempo aí tava um pouquinho sonolento, até o gol do Scarpa, um golaço, né? Um baita passe ali do Bicalho. Scarpa que antecipou de cabeça, gostei demais. Jogou muito naquela sua posição de meia esquerda, que o Abel vem dando essa oportunidade. E ele meteu o pé lá e acabou fazendo o gol, né? Antes de falar um pouquinho de 1 a 1 do que foi o jogo, eu quero fazer o detalhe pro pênalti claríssimo que cometeram em cima do papagaio, né? O Fernando Henrique, ex-goleiro do Fluminense, ele deu uma voadora no papagaio. Ah, mas ele relou a bola antes. Não interessa? Ele acabou com o papagaio. Vocês entendem quando a gente fala batem em arbitragem? Não é mania de perseguição, não. É por isso que a gente tem que se unir e defender isso aqui, irmão. Isso aqui que a gente tem que defender. Nós que somos os torcedores. Não é a mídia suja, parte da imprensa de gambá que não presta. Não são os rivais. Nós temos que ouvir a gente, ouvir eu, ouvir você e defender. Então, no resto aí, tivemos o Jair Wilson da Massa, que entrou muito bem, fez uma baita partida, a primeira partida dele na temporada de 21, né? Teve um lance ali que ele fez uma defesaça, apesar de ter errado na primeira bola, que ele deu o rebote pro meio, né? Coisa que o goleiro não pode fazer, mas ele se cresceu e defendeu. Fez uma partidaça, jogou muito bem. O trio de defensores ali com Garcia, Henry e Vanderlan. Vanderlan fez o básico, não apareceu tanto, mas taticamente foi importante. O Henry, uma coisa que eu notei, apesar de ele estar nervoso em alguns momentos, mas já ter evoluído e melhorado, eu notei que cada bola que o Henry pegava ou dava um encontrão, parte do banco de reserva gritava, apoiava ele. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Como a gente jogou num estádio sem som, deu pra ouvir muito o que o banco de reserva fazia, né? Falava. Inclusive, teve até uma hora que o Abel deu uma bronca, ninguém entendeu pra quem, mas falando, pô, finaliza, domina e bate. Tem que ter mais força, né? Tipo, força de vontade. Ele deu uma bronca ali. E o Henry, eu gostei da atuação dele, porque é evolução. É um menino que pulou o sub-20, destaque do sub-17, capitão do Palmeiras, capitão da seleção brasileira e vem de uma lesão gravíssima. Então, dê tempo a ele. Eu acho que com mais experiência, com alguns anos aí, ele pode se tornar um grande zagueiro. O Garcia foi muito bem. Pra mim, já é o lateral reserva do Palmeiras. O Mike, na minha opinião, já tem que ser uma moeda de troca do Verdão. É isso que eu penso sobre o Mike. Pra mim, hoje, é Marcos Rocha, o menino de alas, se bem que o menino, eu vou falar já, já. E o Garcia. Isso se o Garcia não pedir passagem, viu? Entendeu? Agora, dos alas. Olha, falar desses alas aqui, pra mim, é difícil, porque Matias Vinha na esquerda, Gabriel Menino na direita. Dois dos jogadores que talvez eu mais tenha elogiado na temporada 2020, temporada na qual conquistamos a triplice coroa. E é o que a gente fala. Temos que ser justos, elogiar quando tem que elogiar, criticar quando tem que criticar, mas sempre com meio copo. Mas, nesse caso, Matias Vinha e Gabriel Menino, eles, há um bom tempo, vêm jogando muito pouco. O Matias Vinha, principalmente, tudo bem, talvez é porque tá sentindo que é o time reserva, enfim. Mas ele, desde a expulsão contra o Defensa e Justiça, ele não tá jogando nada. Não tá jogando nada, o Vinha. E é preocupante isso. É o nosso lateral esquerdo titular. E aí, o Gabriel Menino, que joga em cinco posições, voou na temporada, sempre foi muito humilde. Agora, parece que tá uma perna, não tá jogando nada. É preocupante sobre o Gabriel Menino. Eu quero fazer um conteúdo sobre ele amanhã. Agora, novamente, falar desse meu xarau, Fabinho. Grande jogador, tá fazendo uma partida melhor que a outra. E, olha, o Danilo, que já é o titular da posição e tá jogando um bolão, se bobear, não é mais o Felipe Melo. Agora, tem o Fabinho, fora o Danilo Barbosa. É o que eu falo. Tem certas posições que a gente tem que dar graças a Deus de estar sendo bem trabalhado e com boas peças, né? Primeiro volante, ali a gente tem Fabinho, Danilo, Felipe Melo, Danilo Barbosa. Nós temos ótimas peças. E o Pedro Bicari, que é um monstro também. Claro, precisa melhorar um pouco mais a saída de bola, a retomada, né? Porque ele é um jogador que tá iniciando a sua fase agora no profissional, mas também é um jogador meio pesado. Talvez com mais ritmo, com mais treinamento intenso aí, ele possa melhorar, mas ele tem um passe, um segundo passe muito bom. Então, é mais um jogador de segundo volante que a gente pode ter muitos bons frutos aí durante a temporada, tá? Não é à toa que ele foi inscrito na lista A do Palmeiras pra esse Paulistão. Gustavo Scarpa, como falamos, fez um bom jogo. Ele vem evoluindo na posição dele. Meia esquerda. Gustavo Scarpa chegou em 17, teve aqueles problemas jurídicos, ficou de fora por muito tempo, mas porra, 17, 18, 19, 20, 21, quase 5 anos de Palmeiras e a gente sempre pediu ele pra atuar na meia esquerda. E os técnicos sempre colocavam ele de ponta direita, porque ele cortava pra bater de esquerda. E não rolava. Tudo bem que ele jogava assim no Fluminense por certas ocasiões, mas o Scarpa é nosso meia esquerda. E a dupla ali de ataque? Elias, Rafael Elias, vulgo papagaio. E Giovani, Giovani, eu acho que com o passar do tempo ele vai evoluir mais, precisa fazer aquele gol pra ele se soltar mais. Só que é rabisqueiro. Taticamente o Giovani é muito importante. Não é aquele jogador que, quando ele não chama tanta atenção no individual, porque ele é individualista também, ele chama muita atenção no tático, porque ele também joga muito pra equipe. Então, às vezes, se você vê ele um pouco sumido falando individualmente, é porque ele tá atuando taticamente pra equipe. O papagaio não dá, infelizmente, né? Pra mim, Lucas Esteves, papagaio, não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras. O cara se abananou todo lá, mas ainda conseguiu roubar a bola no segundo tempo, perder um gol feito, enfim, não vou falar muito não. Dos que entraram no segundo tempo, Lucas Esteves, sem nota, não merece nada, né? Zé Rafael entrou, né? Zé Rafael é aquele problema, né? Ele desconstrói muito bem. Ele rouba muita bola. Ele é bom disso. Tromba. Mas ele não consegue construir. O segundo passe dele é muito ruim. Marcelinho, Gabriel Silva e Newton. Não tiveram muito tempo em jogo. O Newton foi o que mais teve. Jogou bem. Mas também é cedo ainda pra julgar. De resto, foi um jogo importante e que, novamente, nos deixa sonhando com a classificação. Palmeiras pega o Santos. Na última rodada, o Novo Horizontino pega o Corinthians. Quem sabe nós não podemos aí estar classificado pra pegar o Red Bull Bragantino? Quero a sua opinião. E aí? O que você acha? Voltou a sonhar ou esquece o Paulistão? Tamo junto, família. Não esquece. Deixa aquele like pra fortalecer e se inscreve no canal. Uma boa semana pra você. Um abraço e tudo de bom.